Ô, o que foi, rapaz? Tá maluco? Só que tá com esse carrão aí, acha que pode ir passando por cima de todo mundo, é? Ah, sai de fora! Ah, parou, né? Então agora a gente vai conversar, meu irmão, porque isso é muita foga pro meu gosto, tá ouvindo? Desmin? Voltei! Bando de fubá! Pobre! Muita coisa mudou durante a minha ausência, meu filho. Mas nunca imaginei que eu fosse ver você namorar a Débora. Ah, pai, a Débora é uma menina difícil, eu sei. Só que ela não tem nada a ver com as tramões do Félix, né? E ela sempre gostou de mim de verdade. Esse não é o ponto? O ponto é, você, você gosta dela de verdade? É, a gente tá se entendendo bem, pai. E, é assim, é um sentimento que o tempo tá construindo aos poucos. Bom, eu sou um romântico incurável mesmo, eu confesso, eu não consigo entender. Mas se é o que você quer, meu filho, vá em frente. Eu sei, Gustavo, que você e a Angelina acabaram não dando certo, mas eu acho que se você tenta... Ô, pai, pai, por favor, eu não quero mais falar sobre a Angelina, tá bom? Nunca mais. Ô, Morena! Ô, Yasmin, sou eu, pera! Ô, Yasmin, pera aí! Se afasta aí todo mundo, se afasta! Sou namorado, senhor, prioridade aqui, sou namorada. Tem que chegar perto, não! Ô, Morena, pera aí! Pô, tá aqui em fim, né? Fala com esse gorila aqui, não quer deixar eu passar! Esse aí você pode deixar passar, velho! Eu falei, por favor! Ô! Que perolto! Você vai me amortar toda a minha roupa, menino! Minha marrota, não! Isso aqui é importado, tá? É da grife... Tá, tá, não importa, só um beijinho, por favor, eu tô morrendo de saudade, mas... Um beijinho, por favor! Que mal, né, beijinho aqui, perolto! Eu fiquei horas fazendo essa maquiagem, sabe? Vai querer estragar tudo! Com licença! Ô, 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 olha só! Deixa eu te falar! Sou seu fã número um, Moreno! Tô muito orgulhoso de você estar aqui, de ser teu namorado! Olha, o que que eu fiz pra você? Uma surpresa! É um álbum! Com todas as matérias que saíram ao teu respeito até agora! Tudinho aqui pra você! Ah, que fofo, né, pera! Pena que não precisava, porque agora eu tenho a minha própria Style Manager, sabe? Ela cuida disso tudo pra mim! Para! Agora deixa eu ir, tá? Deixa eu ir, porque eu tenho aula, eu tenho um monte de coisa pra fazer, Eu tenho uma entrevista pra daqui a pouco! Meu Deus do céu! Mais uma entrevista na minha vida! Será que só eu tenho brilho nesse mundo? Ah, não! Pelo amor de Deus! Talvez! E a qualquer momento o Félix deve sair da cadeia! Ah, eu não acredito, pai! Pai, ele tentou te matar, ele é um bandido! Ele é perigoso! Eu sei, meu filho, mas ele é réu primário, não tem antecedentes criminais, ele tem residência e trabalhos fixos. O advogado alega que ele não estava fugindo, que ele iria em viagem de negócios ao exterior. Ha! Que absurdo! Eu não acredito que esse canalha do Félix vai ficar solto! É, eu só espero que ele não apronte mais nada! Ainda bem que eu já estou saindo desse inferno. Onde já se viu o Félix Rios preso nessa cadeia imunda? Nojita! Droga! O tempo não passa. Nada acontece. Mas essa é... Como é que pode? Rita de Cássia saiu do Brasil ainda jovem, conquistou fome e fortuna na Europa. Segundo ela, motivos pessoais a trazem de volta. Mas essa é a mãe da Angelina. Ela está voltando para o Brasil. E milionária. Rita de Cássia.